Eu falo que aqui nesse programa a gente, nós já não vimos de tudo, cada dia acontece algo diferente, isso só em Três Lagos, viu? Ó, um homem que cumpria pena por furto, estava lá na colônia penal Paracelso Jesus de Lima, mais conhecida aí como semiaberto aqui em Três Lagos. Olha o que que ele fez, o que que ele aprontou lá. Ele acabou arrombando a porta da cantina, deu fome no menino, deu fome no garoto, tô com fome, o que que eu vou fazer? Ah, não tem comida aqui, vou arrombar a porta da cantina. Ele foi lá, sorrateiramente, arrombou a porta da cantina e furtou alimentos da unidade prisional. É mole o negócio desse, meu querido? É mole! O Alfredo Neto já chega trazendo essas informações, eu vou te dizer, viu? Seria cômico se não fosse verdade. Põe na tela do possível. A unidade prisional semiaberto, como é conhecido colônia penal Paracelso, acabou sendo danificada e teve produtos da cantina furtado por um interno que aproveitou o momento ali que muitos haviam saído para trabalhar, arrebentou uma porta e furtou vários produtos. O policial penal, ao perceber o furto, chamou a perícia técnica da Polícia Civil, que fez ali o trabalho de captar, coletar digitais para poder anexar ao processo e tentar identificar o autor, mas depois de algum tempo foi repassada a identificação de um suspeito de 31 anos que cumpre pena no local. O caso vai ser investigado pela 3ª Delegacia de Polícia Civil. Além da porta do sistema prisional danificado, ainda vários produtos alimentícios da cantina foram subtraídos. Produtos ex que seriam utilizados para fazer almoço e janta dos internos.